Depois do polo siderúrgico de Marabá com a Vale, o governo implanta com a Petrobras, no nordeste do Pará, o maior polo de biodiesel do mundo. 13 mil famílias de agricultores vão vender-vender às novas indústrias. 20 mil novos empregos nos viveiros e nas usinas esmagadoras. 31 municípios terão mais estradas, pontes, habitações, escolas e hospitais. Desenvolvimento, é assim que se faz. Governo do Estado do Pará. É a vez do Pará pra você. Governo do Estado do Pará.